Salve, salve, galera! Tudo bem? Professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Daskalos. E hoje, galera, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre equações exponenciais. Se inscreva no nosso canal, galera, ative as notificações, porque diariamente o Daskalos traz novidades para você mandar bem no Enem. Bora lá comigo? Fala aí, galera! Tudo bem? Professor Júlio aqui na área, professor de matemática do Daskalos. E hoje, galerinha, nós vamos falar um pouco sobre equações exponenciais. É um assunto muito interessante para quem quer prestar o Enem por vários motivos, galera. Sempre, sempre, nas provas do Enem, nas edições da prova do Enem, a gente precisa saber resolver equações exponenciais, principalmente em questões relacionadas com logaritmos. Inclusive, nas nossas próximas aulas do curso Daskalos, nós vamos falar um pouquinho de logaritmos, tá bom? Então, já adiantando, galera, que a parte de equações exponenciais nos ajudam e muito a resolver problemas relacionados com logaritmos. Então, daí a gente pensou em fazer essa aula super interessante aqui para a gente recordar como resolver equações exponenciais. Vamos lá comigo, então? Pessoal, quando a gente fala de equação exponencial, primeiro a gente pensa assim, professor, o que é uma equação exponencial? Então, vem comigo aqui, ó. Uma equação exponencial, tá? Ó, equação exponencial é aquela cuja incógnita é aquela cuja incógnita, ou seja, galerinha, o xzinho da vida, tá? O expoente, né? O xzinho da equação, ele está no expoente da equação. Então, equação exponencial é aquela cuja incógnita se encontra, se encontra no expoente da equação. No expoente da potência. Certo, pessoal? Então, por exemplo, ó, quando a gente escreve isso aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui para a gente analisar, quer ver? Quando eu pego, por exemplo, vou chamar de exemplo 1 aqui, tá, turma? Quando eu, por exemplo, penso assim, ó, 4 elevado a x é igual a 8. Então, galerinha, ó, vamos começar com um exemplo bem tranquilo, ó. Este 4 elevado a x igual a 8 é um pequeno exemplo de equação exponencial. Então, percebam por que ela é chamada de equação exponencial. Porque a incógnita, ó, o xzinho que a gente quer descobrir, está no expoente da potência. Fechou? Pessoal, a ideia, digamos assim, ó, não existe uma fórmula que faça você resolver uma equação exponencial. Existe uma ideia, tá? Então, vou voltar aqui na teoria, a gente já vai fazer esse exemplo, tá bom? Bom, professor, qual é a ideia que a gente usa para resolver uma exponencial? Pessoal, a ideia, apesar de, às vezes, não ser tão simples assim, a resolução, mas a ideia é bem tranquila, tá? A ideia é assim, ó, é quando eu tenho uma comparação de potências, vamos supor, ó, que você tem aqui, ó, do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação, a mesma base, tá? Então, ó, se do lado esquerdo a base for A, do lado direito a base for A também, a gente simplesmente pode dispensar, dispensar, né? Falei errada aí, desculpa. A gente pode dispensar essas bases, ok? Pessoal, na verdade, é assim. Tem gente, talvez, que tem aprendido assim, ah, professor, eu posso cortar as bases? Na verdade, não é uma questão de cortar as bases, tá? Você não está simplificando as bases, você está dispensando as bases. Você simplesmente pensa assim, bom, já que as bases são iguais, então quer dizer que os expoentes também devem ser iguais. Ou seja, X tem que ser igual a Y. Então, essa aqui é a ideia que a gente vai usar na hora de tentar desenvolver uma equação exponencial. Pessoal, agora é o seguinte, né? Normalmente, nos exercícios, a gente não tem bases iguais, tá? Então, é claro, sim, que na maioria das vezes, né? Na totalidade das vezes, as bases vão vir diferentes. Então, a gente vai precisar fazer essas bases aqui, ó, ficarem iguais. Pessoal, e para a gente desenvolver a equação, para a gente fazer a equação ser resolvida, o que vai nos ajudar são as propriedades das potências. Então, já adianto uma dica aí para vocês, tá? Para se dar bem aqui em equações exponenciais, em logaritmos, a gente precisa ficar esperto com aquelas propriedades que as potências têm. Eu vou listar para a gente aqui embaixo, bem no cantinho, ó, quais são essas propriedades, tá? Que a gente já estudou numa aula aqui do curso PowerNem, beleza? O Enem Power, no caso, né? Então, por exemplo, galerinha aqui, ó, quando eu tenho um produto de potências, vocês estão vendo? A gente conserva a base e soma os expoentes. Se a gente tem uma divisão de potências, a gente conserva a base e subtrave os expoentes. Se a gente tem uma potência elevada a um outro expoente, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Fechou? Outra propriedade, galerinha, ó. Se eu tenho uma potência de expoente negativo, a gente pode inverter a base, beleza? E, por fim, se a gente tem uma potência de expoente fracionário, a gente pode converter isso num radical, beleza, galerinha? Então, ó, essas cinco propriedades básicas que eu listei aqui embaixo, elas vão ajudar a gente a resolver equações exponenciais. Pessoal, mas fica a dica aí, se você não lembra ou está... Ah, professor, eu queria estudar um pouquinho nesse lance de potência. Aqui no curso Enem Power tem uma aulinha só sobre potência. Então, eu aconselho você, depois, dar uma olhadinha nessa aula, beleza? Você vai gostar. Galera, então vamos resolver esse primeiro exemplo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o 4 e o 8 ficarem na mesma base. Como assim, professor? Você fatora os números, tá? Vamos lá, o que o 4 é? Por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, o 4 é 2², concorda? E o 8, professor? O 8 é por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, vocês percebam que o 8 é 2³. Então, o primeiro passo é esse, galera, é a gente fatorar os números que estão na equação para deixá-los de base igual. Então, vem aqui comigo. Vamos pegar a canetinha preta aqui de novo. Então, vamos lá. No lugar do 4, eu vou colocar 2². Pode ser? Só que tem um x lá em cima que nós vamos conservá-lo, beleza? E no lugar do 8, nós vamos colocar 2³. Fechou? Agora, pessoal, percebam aqui. Está vendo essa potência? 2² elevado a x? Nós vamos usar essa propriedade aqui. Vem comigo aqui embaixo. Está vendo essa propriedade? Nós vamos aplicá-la lá no problema. Então, o que diz aqui a regrinha quando a gente tem uma potência elevada a uma outra potência? A gente conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Pronto! Aí, galera, está vendo? Eu consegui fazer com que as bases ficassem iguais. Então, se as bases ficaram iguais, a gente simplesmente joga essas bases fora. A gente dispensa essas bases e ficamos apenas com os expoentes. Fechou? Daqui eu tiro, dividindo tudo por 2, eu tiro que x vale 3 meios. Show de bola, galera? Então, a solução deste meu primeiro exemplo é 3 meios. Gente, então a ideia é a gente sempre tentar fazer com que de cada lado da equação a base fique a mesma. Ok? Bom, vamos fazer o exemplo 2 aqui? Vamos lá. O exemplo número 2. Vamos praticar mais um pouquinho. Pessoal, vamos supor que a gente queira resolver essa pequena equação aqui. Quer ver? 9 elevado a x mais 1 vezes 3 elevado a x tem que ser igual a 1 sobre 27. Vamos lá comigo agora. Vamos desenvolver essa pequena equaçãozinha aí. Vamos lá? Pessoal, para nos ajudar, eu vou deixar as propriedades aqui embaixo, para elas ajudarem a gente a desenvolver a questão. Tudo bem? Pessoal, então o primeiro passo é tentar fazer todos esses números ficarem com uma mesma base, na base igual. Então, vamos lá. O 9 eu vou fatorá-lo e o 27 também eu vou fatorá-lo. O 3, galera, já é simples demais. O 3 já é um número primo, então não tem como fatorá-lo. Beleza? Então, vem aqui comigo. Vamos lá? O 9. Vamos fazer um rascunho aqui. O 9 dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, quem que é o 9, Júlio? O 9 é 3 ao quadrado. Show de bola? E o 27, professor? O 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, quem que é o 27 é? 3 elevado a terceiro. Então, o primeiro passo é esse, tá? É a gente fatorar os números da expressão. Agora, turminha, é o seguinte. Vamos lá voltar no exercício. O 9 vai virar 3 ao quadrado. Fechou? Mas percebam que lá em cima continua o expoente x mais 1. Então, a gente vai manter o expoente x mais 1 aqui. Aqui eu mantenho. E o 27 a gente vai trocar por 3. Opa! A gente vai trocar por 3 a terceira. Pronto. Então, o primeiro passo foi esse. Agora, galera, eu tenho que tentar agrupar tudo isso, tentar juntar essas potências para a gente poder dispensar as bases, tá bom? Quando que eu posso dispensar as bases, turma? Quando tem apenas uma potência na esquerda e uma potência na direita. E na base igual. Fechou? Então, a gente tem que fazer algumas operações ali. Então, vem aqui. Está vendo essa parte aqui onde tem uma potência elevada a um outro expoente? Nós vamos aplicar esta regrinha aqui de novo. A gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 2x mais 2. Por que 2x mais 2, Júlio? Porque a gente fez uma distributiva aqui. 2 vezes x e 2 vezes 1. Show de bola? Acompanharam? Bom, aqui eu vou repetir. 3 elevado a x. Pessoal, e para as potências ficarem de mesma base, tudo bonitinho, um de cada lado, nós vamos inverter essa potência aqui. O que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou aplicar esta propriedade aqui. Está vendo? Quando eu tenho uma fração, eu tenho o direito de mandar essa base para cima, trocando o sinal do expoente. Fechou? Então, inspirado nesta propriedade que vocês estão vendo aqui embaixo, vai ficar assim. 3 elevado a menos 3. Beleza? Então, esse passo, fechamos. Está bom? Pessoinhas, agora, para a gente fechar o exercício, a gente precisa juntar essas duas potências aqui. Professor Júlio, como é que você vai juntar essas duas potências? Nós vamos usar a primeira propriedade agora. Um produto de potências, a gente conserva a base e soma os expoentes. Certo? Então, vamos lá. Vamos conservar a base, que é 3, e vamos somar os expoentes. 2x mais 2, mais x. Aí, que bonitinho que ficou, está vendo? Então, depois, galera, de todas essas contas feitas, depois de todo esse desenvolvimento, a gente conseguiu fazer com que as bases ficassem iguais e únicas. Só tem uma base na esquerda e uma base na direita. Então, aí, você vai dispensar as bases e vai ficar apenas com os expoentes. Beleza? Aí, ó. E aí, vai ficar 3x mais 2 igual a menos 3. Portanto, 3x igual a menos 5. Portanto, x igual a menos 5 terços. Fechou, galera? E, então, a solução deste exemplo é menos 5 sobre 3. Pessoas, vocês perceberam que o desenvolvimento é diferente do outro exemplo, né? Então, as equações exponenciais, galera, elas são diferentes entre si. O desenvolvimento de uma pode ser diferente do desenvolvimento da outra, tá? Mas, independente disto, quem me ajuda sempre a resolver o problema são essas propriedades aqui, tá bom? Tem que ficar esperto com elas. Beleza? E para a gente fechar a nossa aula, galera, nós vamos para o nosso último exemplo. Fechou? Então, vem comigo aqui. Nós vamos falar... Vamos resolver esse exemplo 3 aqui. Exemplo número 3. O exemplo 3 vai ser assim, galera. 9 elevado a x, certo? Menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 3 igual a 0. Certo? Então, vai ser esse o nosso último exemplo da nossa aula de exponencial. Pessoal, vamos deixar aqui a nossa colinha, né? As nossas propriedades aqui embaixo, para elas nos ajudarem aí no problema. Pessoal, o seguinte, neste caso, notem que a gente tem um agravante de ter adições e subtrações no meio das potências, tá? Pessoal, quando acontece de uma equação exponencial ter adição e subtração no meio das potências, a gente não consegue agrupar essas potências, tá? Não existem propriedades que me ajudem a fazer essas potências ficarem juntas. Então, nós vamos seguir uma tática diferente. Nós vamos resolver esse exemplo um pouquinho diferente do exemplo 1 e do 2. Certo? Então, vem aqui. O primeiro passo, eu vou chamar o 9 de 3 quadrado. A gente acabou de fazer no exemplo anterior, o 9 fatorado é 3 ao quadrado. Beleza? Então, vai ficar 3 ao quadrado elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a 0. Fechou? Agora, turminha, é o seguinte, tem uma propriedade que não está listada aqui, mas tem uma regrinha que diz assim, deixa eu até mudar de cor aqui para mostrar para vocês. Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, opa, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, elevada a um outro expoente, eu posso, galera, inverter a ordem dessas potências, desde que a base seja negativa, desde que a base seja positiva. eu posso fazer isso aqui. Eu posso escrever o m dentro e o m fora. Sacaram, mãe? Beleza? Então, galerinha, desde que a seja positivo, tá bom? Então, inspirada nesta regra aqui, turma, eu vou mudar a ordem do x com 2, tá? Então, nós vamos fazer assim, o 2 vai ser escrito fora e o x será escrito dentro. Professor, mas por que você está fazendo isso? Eu vou mostrar. Vai acontecer uma coisa interessante aqui. Então, o resto eu vou copiar. Agora, galera, olha só que interessante, quer ver? Tá vendo que aqui, ó, aparece um 3 elevado a x? E aqui também, turminho, aparece um 3 elevado a x? Então, nós vamos trocar esse 3 elevado a x por y. Nós vamos fazer o que a gente chama de troca de incógnita. Nós vamos tirar alguma coisa que é mais complicada e vamos trocar por uma incógnita mais simples, na intenção de facilitar o cálculo da equação. Tá vendo? Então, aqui, ó, onde está escrito 3 elevado a x, nós vamos chamar de y. E aqui também, onde está escrito 3 elevado a x, nós vamos chamar de y. Show de bola? Então, vai ficar assim, quer ver? Vamos voltar para a cor preta aqui. Vai ficar y ao quadrado, certo? Menos 4y, de novo, mais 3 igual a zero. Gente, olha o que a gente criou aqui. Depois que eu fiz essa troca de incógnita, a gente acabou criando uma equação do segundo grau. E aí vem outra dica, galera. Se você não lembra como resolvem as equações do segundo grau, tem dúvida, tem dificuldade, aqui no curso do Enem Power tem uma aula apenas, né, especificamente de equações do segundo grau. aconselho você dar uma olhadinha lá, hein? Pessoal, mas, enfim, se nós resolvermos essa equação, nós vamos achar um y linha que vai ser 1 e um y duas linhas que vai ser 3. Tá bom? Nós podemos usar a famosa fórmula de Bhaskara para encontrar esse 1 e esse 3. Pessoal, não termina aí, tá? Porque o y não é o que me interessa. O que me interessa, na verdade, é o valor de x. Então, para a gente fechar o exercício, a gente vai voltar aqui, ó, na parte verdinha e vamos trocar o y pelos valores que nós achamos. Vamos lá. Qual que é o primeiro y que nós achamos? Não foi o número 1? Então, vamos lá. Se y for 1, vai ficar assim, ó, 3 elevado a x igual a 1. Pessoal, toda exponencial que tiver igualada a 1, vocês podem trocar o 1 por 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, a exceção do 0. Aí sim, x vai ser 0. Então, esta é a primeira raiz da equação. É a primeira resposta que eu queria. Ok? E qual que é o outro valor que eu achei para y? O outro valor que eu achei para y foi o 3? Então, nós vamos pegar esse 3 e vamos colocar lá no lugar do y. Beleza? Então, vem aqui agora. Nós vamos colocar o 3 no lugar do y. Vai ficar 3 elevado a x igual a 3. Professor, qual que é o expoente que o 3 tem aqui? Quando não está escrito, é porque o expoente vale 1. portanto, x igual a 1. Certo? Então, galerinha, a solução final desta equação, a solução final desta equação é o 0 e 1. Pessoal, é isso aí, equações exponenciais nos ajudam muito a resolver problemas que envolvem logaritmos ou problemas exponenciais mesmo, tá? É um assunto legal e que cai de forma muito recorrente na prova do Enem. Espero que vocês tenham gostado e entendido, galera, tá? Até a próxima! Tchau!